Música Saudações queridos e queridas, esta no ar o Renamaru Especial Seleção Japonesa Olímpica Sub-23 Contando tudo sobre como foi o caminho dessa nossa seleção de piazada até o título no Catar Conquistando a Ásia, já que os marmães não conseguiram, a piazada conseguiu E contaremos de tudo a partir de agora, como foi a epopeia e sofrida conquista Como sempre, vocês estão na companhia de Elias Falaras, o barbo de alegria na apresentação E comentaristas especiais hoje, né? Temos aqui o nosso querido Mr. Thiago Henrique Cruz E também lá do outro lado do mundo, também atrapalhando as férias, atrapalhando o passeio do coitado Mr. Thiago, bom tempo que você deu aí seu tempinho de ouro de turista Pra poder conversar com a gente um pouquinho aí no programa especial de hoje Vou começar até com o bom tempo pra agilizar o negócio Tudo bem com você, meu queridão? Só curtindo aí no Japão, rapaz? Turista só entre aspas, né? Eu tô mais trabalhando do que passeando aqui Também tenho muitas obrigações e aproveitando esse tempo aqui, né? Pra cobrir pessoalmente o máximo de jogos possível Mas tá sendo uma experiência fantástica Ah, que maravilha! Mas o Japão nunca trabalha, né, Thiagão? Então é tudo com prazer, tudo com amor, assim Então, pra você continua sendo um passeio Mr. Thiago Henrique Cruz, tudo bem com você, meu queridinho? Salve, salve, Elias! Salve, salve, Thiago, bom tempo! Bom dia, boa tarde, boa noite pra todos os nossos queridos ouvintes É isso aí, muito bom ter o Thiago Bom Tempo aqui com a gente O trio de ouro, né, em tempos em tempos a gente consegue se reunir pra poder falar um pouquinho sobre o J-League Hoje, especialmente sobre futebol japonês e sobre a nossa querida Seleção Sub-23 E hoje tem bastante coisa pra gente conversar, o título veio, a vaga para as Olimpíadas de 24 também veio E agora começa-se a especular o que esperar, né? Já começa a especulação o que esperar dessa seleção no próximo torneio O que esperar desses jovens jogadores que já estão atuando em alguma maioria deles em diversos clubes já mundo afora Então, bastante coisa pra gente poder conversar no podcast de hoje Antes da gente começar, eu queria deixar um abraço e um carinho super especial pros nossos queridos ouvintes Nossos irmãos e irmãs lá do Rio Grande do Sul, né, que tem passado aí por momentos bem complicados, difíceis A gente sabe que não é fácil, né, a tragédia que tá acontecendo lá Mas eu espero que vocês ouvirem do nosso programa tenham um pouco de conforto, né, que possam distrair um pouco a cabeça Poder brincar com a gente aqui, conversar, né, sinto-se abraçados por todos nós E a fase ruim vai passar, galera, não se preocupe aí que vai dar tudo certo Se tiver, né, se vocês não tão conseguindo contato com alguém, logo as pessoas aparecem E vai dar tudo certo, galera, vamos ficar nessa corrente do bem aí, nessa oração bem bacana Que os dias ruins passarão, né, Mr. Thiago Cruz? Pode contar aí com a gente sempre, galera Exatamente, muita força, muita fé, desabençoe cada um de vocês A gente espera muito de coração do espaço ir muito rápido E o que a gente puder fazer pra estar ajudando, como a gente tá colocando nossas redes sociais As principais, a questão lá do número do PIX, né, do próprio governo do Rio Grande do Sul Pra galera que tiver condições e puder estar fazendo essa ajuda, né, essa ajuda humanitária Que tá se tornando toda essa grande crise do Rio Grande do Sul E se você não está seguindo a gente pelas nossas redes sociais, não tem problema sobre esse assunto É só você pesquisar sobre o governo do Rio Grande do Sul, Instagram, Facebook ou qualquer outra A própria no Google mesmo que você vai encontrar facilmente o site oficial, né, do governo do Rio Grande do Sul Onde você pode fazer a sua doação ou também procurar na sua cidade ou na sua região Pessoas que estejam engajadas em fazer esse multirão de ajuda Muita gente tá doando água, alimentos, roupas, remédios, né, então nesse momento toda ajuda é bem-vinda Então pesquise facilmente e você vai encontrar essas coisas na internet A gente só deixa sempre muito avisado que é sempre importante você estar sempre olhando o CNPJ Até ou o nome, né, do endereçado se for o PIX, né, porque infelizmente a gente sabe que o ser humano, né, tem muita gente espírita de pôr por aí Que acaba utilizando esses momentos pra estar às vezes tirando vantagem Mas se você procurar pelo site do governo do estado do Rio Grande do Sul, você vai cair diretamente nesse PIX Que lá tem o CNPJ certinho, o endereçado, pra não ter erro e a sua doação chegar a quem precisa Lembrando que todas as agências do Correio e Território Nacional estão aceitando aí as doações também Gente, é uma agênciazinha perto aí da tua casa, galerinha, sabem que tá muito bem encaminhado deixando as coisinhas lá Boa! Belezinha, então? Bom, começando aqui o assunto Sub-23 Já que os marmanjos não colaboraram, né, Tiagão? Pelo menos a piazada foi lá e conseguiu ganhar a Copa da Asa desse ano, o Sub-23, né? Os trancos e barrancos, daquele jeito, daquele jeito caprichado Mas deu certo, né? Quando o Japão, vamos falar jogo a jogo, pra ficar mais bonitinho Quando o Japão estreou contra aquela China No primeiro jogo, fez 1x0 e relaxou Sentou a barriga da bola e pensei, meu Deus do céu Esse campeonato vai ser uma desgraça de sofrido Porque o Japão fez o primeiro gol lá com o Matsuco e depois não fez mais nada o jogo inteiro A China cresceu, foi pra cima, meteu bola na trave, botou o Japão na roda Mas deu certo, né? Conseguiu a primeira vitória ali E os primeiros três pontinhos da classificação, né? Mas quando começou esse jogo horroroso, pensei Ah, será que vai ser o mesmo sofrimento na seleção principal, né? E detalhe, Tiagão Nesse jogo, tivemos recorde negativo, né? De pessoas que foram apenas 390 torcedores desse time Caramba, eu não lembrava É, cara, é muito jogo que a gente vai relembrar aqui Os primeiros, às vezes tem que puxar um pouco na memória, né? Este jogo contra a China, por ser um jogo de estreia Eu já imaginava que seria um jogo complicado Tivemos um gol muito rápido, né? Com o Matsuco ali na assistência do Fukuyamada E parecer, opa, gol aos 8 minutos, né? Parece que talvez seja uma estreia, talvez mais fácil, né? Erro, né? Craço nosso, né? No Japão é fácil, não se aplica nem mesmo a frase, cara Exato, até porque aos 17 minutos o Nishio acabou sendo expulso, né? Numa expulsão direto, né? O Ryo Nishio E a gente teve, ainda no primeiro tempo, né? A substituição de um jogador machucado, né? E acabou saindo o Yamamoto pra entrar o Kimura Porque ele acabou se machucando ali no lance E todo o primeiro tempo acabou começando muito bem E terminando com um certo alerta, né? E aí o Japão joga todo o segundo tempo com um jogador a menos Passa vários sufocos, né? Em vários momentos As trocas que acontecem durante o tempo ali do Goia Acabam suprindo talvez algumas necessidades O Japão acaba se fechando quando é necessário E no final das contas a gente acaba saindo com a vitória, né? Mas realmente foi uma estreia que deixou todo mundo um pouco Com aquela famosa pulga atrás da orelha Aquela vírgula na cabeça do que realmente do que esperar Porque era um grupo chato, né? Um grupo com Coreia do Sul, né? Com o China, Emirados Árvores Então assim, não era aquele grupo que você poderia imaginar Que o Japão passaria com toda a facilidade do mundo Teria que vencer os próximos jogos Ou pelo menos o próximo jogo pra chegar contra a Coreia do Sul Com uma chance de poder disputar a cabeça de chave do grupo e tudo mais E enfim, aconteceu, né? Mas realmente foi uma estreia dura O que deixou todo mundo muito preocupado Com o próximo jogo contra os Emirados Árvores E aí, Bom Tempo, você aí do Japão Conseguiu ver a visão aí do pessoal aí em loco, né? Também tinha o mesmo sentimento que a gente teve aqui De que era obrigação ir pras Olimpíadas Obrigação ser campeão Pra lavar a alma do que aconteceu com o time principal em janeiro? A obrigação do Japão era se classificar, né? Então o grande objetivo era a classificação Se viesse o título seria apenas um bônus E acho que não iam lamentar tanto assim Se não fosse campeão, né? Então acho que todo o planejamento do Japão pra esse torneio Foi visando o jogo que seria mais importante de todos Que é o das quartas de final, né? Então, desde o rodízio, né? Que o Oiwa fez no elenco Usando, né? Basicamente, tirando os goleiros Usando basicamente todos os jogadores convocados, né? Eu acho que foi visando justamente Esse jogo de quartas de final Que era o único jogo que o Japão não podia perder de jeito nenhum Porque se perder qualquer um dos outros Ainda teria a possibilidade de se recuperar, né? Então, essa estreia, bem O time começou muito bem, né? Até fazer o gol, mas Basicamente foi a expulsão do Nishio, né? Que mudou tudo Então, não é que o Japão não conseguiu jogar depois disso A China que não deixou, né? Então tem isso também, né? Foi um adversário que conseguiu complicar Com essa vantagem de um jogador a mais Mas, por outro lado, o Japão conseguiu se defender bem Então a gente viu nesse jogo Que o Leo Kokubo começou a se destacar no torneio, né? Foi o melhor em campo nessa partida Fez grandes defesas E, no geral, a defesa se comportou bem, né? O Kota Takai já começou jogando bem E teve essa revelação, né? Que foi o Hiroki Sekine Um jogador que a gente não conhecia, né? Até o ano passado, que ainda estava na universidade Agora foi contratado pelo Cachiba Reis Sol Já virou titular no Reis Sol Chegou na Seleção Olímpica Virando titular também E nesse jogo A gente passou a... A gente percebeu Nossa, temos um novo lateral direito Então, foi muito bom esse jogo Por a gente ter essas revelações, né? Surgiu um novo lateral direito O Hiroki Sekine E a gente pôde ver o potencial do Kokubo Porque estava... A gente não consegue ver muito Como é que está o desenvolvimento dele Porque lá no Benfica ele é terceiro goleiro Ele só joga lá na segunda divisão, né? No time B Então, geralmente, quando vem a seleção completa É o Zion que joga, né? O Zion que é o titular... É a princípio o titular dessa seleção olímpica E não foi convocado Porque já tinha, né? Dois jogadores do Sintroider, né? O Fujita e o Rihito Yamamoto Acho que ele... Deve ter tido algum acordo, né? Para nenhum clube liberar mais jogadores Do... Deve ser Tóquio também, né? Não foi o Kashif, por exemplo Lateral esquerdo Mas, enfim... Foi uma grande chance, né? Um jogo em que a gente viu Que temos outras opções, né? Temos novas opções, né? Como o Kokubo no gol E o Sekine na lateral direita Maravilha! Bom tempo já! Na segunda partida Foi um jogo um pouco mais tranquilo, né? Eu até achei que ia ser Um jogo até mais difícil do que Contra a seleção chinesa Mas uma vitória tranquila ali Por 2x0 diante dos Emiratos Poderia ter sido muito mais, né? Se não fossem... Daqueles gols anulados Toda aquela... Segurada e carbirtagem Suspeita pra caramba ali Fez a gente sofrer, né? Tiagão Nosso querido Tadulo Gumoroude ali Do Tadjikistão Infelizmente Tinha umas pequenas garfadas em nós, né? Mas saiu o resultado 2x0, né? Gols do Kimura e Kawasaki Poderia ter sido 4x0 3x0 5x0 Mas o importante é que ganhou Ele já logo de cara Já havia Cumprido o primeiro objetivo Que era classificar Para as quartas, né? Só estava esperando Para o terceiro jogo Para ver se passarem Primeiro ou em segundo Mas a missão número 1 Já estava garantida, né? E uma coisa interessante Foi isso que o Bom Tempo Ressaltou e lembrou, né? Começa-se até um rodízio Em algumas posições, né? O Japão começa a mudar Se me engano Essa segunda partida Quem começou o jogo Fofudil, né? E o próprio Rousseau Começa no banco E outras mudanças Que acabam fazendo Durante a partida Então começa-se a rodar Um pouco esse elenco Claro, né? Não é uma equipe Que entra no jogo Depois entra em equipe B, né? Mas tem as modificações ali Toda essa questão de rodízio Que dá um pouco De minutagem Para quase todo mundo, né? Então você percebe Que o coletivo E que eu acho Que essa é uma palavra Que a gente vai usar muito Quando a gente falar Dessa seleção De Sub-23 de 2024 Que é uma seleção Que o coletivo É muito forte, né? Não é que tem Aquele um único jogador Ou aqueles 11 jogadores Que são os mais fortes E são inquestionáveis Comparados aos demais Que estão no banco Não, todo mundo tem, né? Exatamente Todo mundo é equivalente É até Eu já até vi Algumas coisas na internet Comparações Com gerações passadas E tudo mais Mas é uma seleção Que o coletivo é muito bom Que tem muitas peças interessantes Que é uma nova ideia De jogar um futebol Com uma seleção de base E por mais que talvez Não seja uma seleção Que teve toda a facilidade do mundo Nossa, esse aqui Foi um título Com o pé nas costas Não, foi um título Onde o Japão Chega com um certo favoritismo Mas ao mesmo tempo Se perdesse Não seria nada de outro mundo É um nivelamento Muito bom Que a gente teve Nesse pré-olímpico Então Ver a seleção japonês Jogar bem Esse jogo com os Emirados Árabes Que até A gente já comentou Em outros momentos Talvez a gente aqui Tenha criado Talvez Esse mito Do grande Lobo mau Que é os Emirados Árabes Mas depois com o tempo As coisas foram mostrando Que até mesmo A seleção principal Dos Emirados Árabes Já teve muitos melhores A seleção de base Que obviamente A gente não tem Tanto conhecimento Que alguns países Têm lá suas modificações Tiveram lá suas falhas Têm lá suas faltas E nesse jogo O Japão conseguiu Sobressair muito bem Saiu com um resultado Muito bom De 2 a 0 Abrindo o placar Os 27 Depois ampliando os 66 E jogando um futebol Se não é de brilhar os olhos Pelo menos é muito competente Então essa classificação Vem depois do jogo Muito competente E como há um tempo Vem dizendo Esse rodízio Foi muito importante E também A parte física Dos jogadores Foi muito boa Porque A seleção dos Emirados Desceu a lenha Nesse jogo Nesse jogo Nesse cara Bateram sem dor Nessa partida Graças a Deus Aí não saiu Ninguém lesionado Isso mostra o quanto A parte física Mesmo das seleções De base do Japão Estão bem mais treinados Do que antigamente A evolução Do futebol É essa parte legal A gente Tende A sempre Claro Buscar aquele nosso Aquele nosso Favoritismo Pelos jogadores Que a gente gosta mais A seleção Que a gente era mais novo E viu E tudo mais A gente aqui Viu quantas seleções De base Quantos torneios De base Quantos jogadores Que vingaram Outros nem tanto Então É muito normal A gente buscar Na memória Essa Essa maneira De você buscar Uma forma De você Tentar linkar Uma coisa com a outra Uma seleção com a outra Fazer uma comparação Mas assim Essa seleção Do Japão Eu tenho certeza absoluta Que quem assistiu Pelo menos um jogo Pode não ter Amado de paixão Mas que viu Qualidade em todos os setores Isso é inevitável A gente tem Muito Mas muita qualidade Em todos os setores Do campo Na seleção de base Isso é muito bom E isso é uma coisa Que há 20 anos atrás A gente não teria Talvez um Japão bom Em todos os setores Sempre teria aquele Que é um pouco Mais defasado Que tem um pouco Mais de falha Que o adversário Tenta Utilizar mais Ao seu favor A deficiência Do Japão E não Até nesse jogo Com os Emirados Eles bateram mais Do que conseguiram Chegar a gol Porque o Japão Se organizou muito bem Defensivamente Exatamente Foi o jogo Único jogo Realmente tranquilo Do Japão No torneio Que dominou Desde o insegura A defesa Que é o setor Que mais me preocupava Nesse time Porque a gente Não tem O Thiago falou Tem qualidade Em muitos setores Mas a defesa Não tem Nenhum Zagueiro Que passa Muita confiança Além do Contra Takai Que é o mais novo E o mais inexperiente Do elenco Mas É o único Que está jogando E o mais alto Também Se não me engano É O Takai E o Kokubo São os mais altos Com 93 Então Já é bem alto Bem acima Do padrão E nesse jogo Pela rotação Foram O que seriam Os dois zagueiros Reservas O Kaito Suzuki Do Júbilo E o Seiji Kimura Que era o Deficetó Que foi pro Sagan Tosu Agora E Foi até Positivo A dupla de zaga Fez uma boa partida O Kimura até Fez gol Acertou uma bola Na trave Também Mas pra mim A grande surpresa Mesmo foi O Ayu Mohata O lateral esquerdo Que Pelo que ele vinha Jogando Tanto em clube Quanto em seleção Já dava como nome Praticamente fora Dessa lista Mas nesse torneio Foi Uma surpresa O que ele jogou Nesse torneio Teve assistência Nesse jogo Apoiando bastante O ataque Bem na defesa Também Eu queria ver mais Esse Ohata Jogando no Urawa Reds Porque No Urawa Ele ainda não conseguiu Mostrar praticamente Nada Tanto que Atualmente O treinador do Urawa Preferiu Transformar O Urioma Watanabe Que é meio campista Em lateral esquerdo Converteu o Meia Em lateral esquerdo Porque o Ohata Não tava dando Ele que é o Lateral esquerdo De ofício Não tava dando Conta da posição Mas nesse jogo Foi uma surpresa Até porque No jogo contra a China Foi o Takashi Uchino Do Fortuna Düsseldorf Foi o titular Na esquerda E o Ohata Que era O reserva Na seleção olímpica Nessa posição Fez uma Grande partida E a partir desse jogo Foi que ele Ganhou Ganhou a posição No jogo seguinte Ele foi pro banco Por causa do rodízio Mas depois Quando veio Com a força total Ele virou o titular Até o fim Do torneio Então eram As posições Que mais me preocupavam O zagueiro E lateral esquerdo Que nesse jogo Pelo menos Tiveram Um desempenho Muito bom Certo E no grande clássico Da rodada Veio aí A única derrota Chegando A equipe do Japão Perdeu Pra 1x0 Pra Coreia do Sul Teve uma partida Bem meia-boca Bem meia-boca Não sei se já estavam Pensando Em se poupar De não jogar 100% Devido A próxima fase Não estavam muito Preocupados Com quem enfrentar Na Outra chave E isso Cominou também Numa falha Do nosso goleiro Reservão Né Tiagão O O Nozau Que Saiu catando Borboleta Naqueles canteiros Lá em Coreia Acabou Fazendo o golzinho Da vitória Não é que o Japão Tinha jogado tão mal Assim Mas permitiu muito Que a Coreia Fizesse o seu futebol Né Fosse pra cima O time da Coreia do Sul Que também Se apertasse um pouquinho mais Poderia até ter feito Um 2x0 Mas também Tava numa preguiça Meio que danada Parecia que Era mais um jogo De comadres Em que o gol da Coreia Acabou saindo sem querer Né Pelo menos essa foi aí A minha visão Desse terceiro jogo Esse jogo Talvez assim O que Achei interessante Quando saiu o line-up É que esse Era o primeiro jogo Que nós jogaremos Com um sistema Um pouquinho diferente O Japão jogou basicamente O torneio todo Num Num 4-5-1 Né Suas diversas variações Com dois volantes Com um volante Um pouco mais avançado E tudo mais E nesse jogo Foi um 4-4-2 Então Esse ataque com o Araki E o Yotino Eu imaginava Que talvez Poderia ser o trunfo Né Pra talvez fazer um gol Do primeiro tempo Jogar uma pressão Em cima da Da equipe da Coreia do Sul Tudo bem Era o jogo Onde os dois Já estavam classificados Chegando a 6 pontos Nessa parte Dessa parte Do torneio E E o resultado Não mudaria muito Os fatos Mas é claro Todo mundo queria ver O Japão ganhar O jogo não foi Nossa Medonho Mas em alguns momentos Você sentia que As duas equipes Estavam numa rotação Um pouquinho diferente Era um jogo Muito mais lento Tinha uma troca de bola Um pouco mais cadenciada E isso acabou Irritando muita gente Eu tava acompanhando Esse jogo Vendo a galera Conversando com os grupos Em Twitter E tudo mais E gerou Essa Essa irritação maior Porque Exatamente Porque parecia um jogo Assim aonde Talvez é porque Esse aqui O elenco Deu mais uma rodada E tudo mais Então Teria modificado Ainda mais O estilo de jogo Eu não achei Um jogo todo ruim Porque deu pra testar Algumas coisas E o Japão Obviamente Voltaria a jogar No 4-5 Com o resto do torneio Mas o gol Da Coreia do Sul Também acaba saindo De uma maneira Um pouco estranha Não foi longe De ser um golaço Nem nada Mas acabou dando Resultado pra Coreia do Sul O Japão Sai um pouquinho Um pouquinho Baleado A internet Chove de críticas Novamente Do que esperar Desse Japão Quase já Pré-eliminado No mata-mata Porque Eu até A gente já falou Recentemente Eu imagino Sobre alguma competição Um ano atrás Mais ou menos Sobre seleção de base Que parece que Para a gente Para os tesouros Fora do Japão Parece que tem Uma pressão maior Sobre essa questão De resultado Da seleção de base Enquanto A mídia especializada Japonesa O público japonês Pelo pouco que eu posso Possa curar Eles acabam sendo Um pouco mais tranquilos Nisso Não, tudo bem Perdeu Se perder Era melhor agora Do que num próximo jogo Então testamos aqui Próximo jogo A gente jogar 100% Com força total Então assim Parecia Que era meio que Dois lados diferentes A gente aqui É o torcedor Desse lado Do globo Muito fulhoso Com essa derrota E a mídia especializada Japonesa um pouco calma Era o jogo que poderia perder Tudo bem É que nós Ocidentais Nós estamos muito Treinados A ter cobrança Desde a base Desde muito cedo No futebol Então É da cultura Principalmente Era a cultura Do inglês Da cultura Do brasileiro Da cultura Do argentino Desde cedo Você querer Uma seleção Forte Uma seleção Competitiva Então Lá na ASA Já é um pouco Mais tranquilo Isso Mas aqui A gente sabe Que a pressão Todo dia Se não der certo É protesto No CT É até Para pesado Exato É bem mais feroz É tudo muito Com uma urgência Muito maior É claro Que no final do jogo Você percebe Que os jogadores japoneses Saíram um pouco Cabisbaixos Ninguém queria perder Aquele jogo E tudo mais Até porque Por exemplo O Nozalva sabia Que era a única Talvez a chance De ele estar mostrando Serviço Na competição Era a chance Que foi dada Para ele E acabou Sendo o goleiro Que acabou tomando gol A culpa não foi dele Mas Foi um jogo Aonde acaba caindo Sempre um pouco Para cima Do goleiro Algum tipo de gol Num clássico Então Infelizmente Assim que eu mando a toca Bom tempo Sua visão do Japão Do outro lado do mundo Aqui no Japão Também tinha muito Torcedor Que ficou Preocupado Depois dessa derrota Achando que o time Ia estar eliminado Na imprensa O Tom é sempre De mais Mais cautela Mas Entre os japoneses Também O torcedor Em geral De qualquer lugar Acho que As vezes esquece De Ter essa noção De que É um torneio Com só Três dias de intervalo De um jogo Para o outro Então Não dá para você Jogar Com 100% Em todos os jogos E ainda mais Esse é um jogo Em que os dois times Já estavam classificados Por mais que seja Japão-Coreé É um jogo Que ninguém quer perder É um jogo Que Pode perder Não tem essa De ficar Por exemplo Ah o Japão Um comentário Que via muito aqui O Japão tinha que ter ganhado Tinha que ter Tentado ganhar Tentado se esforçar mais Para ganhar Para evitar De pegar o Catar Na fase seguinte E também Do lado da Coreia Também Muita gente Deu a impressão De que Comemorou demais Essa vitória Com o Japão Achando que ia ter Um caminho mais fácil Para as Olimpíadas Mas na verdade O pessoal Estava Menosprezando A seleção Da Indonésia Porque a Indonésia Vai ser muito mais fácil Que o Catar Mas na verdade Não era bem assim A gente viu Que a Indonésia Atirou a Austrália Na fase de grupos Então não Era uma seleção Qualquer Por mais que a Austrália Não seja Nenhum bicho papão Somente no futebol De base A gente não vê A Austrália tendo Resultado Em futebol De base Mas Esse time Da Indonésia A gente viu Eles jogarem Na Copa da Ásia Adulta O time Da Indonésia Que jogou Esse torneio Sub-23 É praticamente O mesmo Da seleção Principal Você vai ver A escalação Quase todos Os jogadores São os mesmos Então É uma seleção Sub-23 Mas que já tem Experiência De jogar Copa da Ásia Principal É uma seleção Que tem muitos Jogadores Que estão Na Europa Alguns Por exemplo O Justin Rubner Que é Zagueiro Que foi contratado Pelo Cereso Osaka Agora Ele é basicamente Um jogador europeu Ele nasceu Cresceu na Europa Jogou nos times Times da Europa Nem fala O idioma Indonésio Mas Como o presidente Da Federação Da Indonésia Está investindo muito Nesse Nesse Sistema De Scouting Para buscar Qualquer jogador Que tenha Algum tipo De ascendência Para que seja Possa ser Naturalizado Para Para reforçar Essa seleção Eles estão investindo Muito nisso Indonésia Agora eles Têm o dinheiro Para investir No futebol E parece que Esse presidente Da federação Vai até se candidatar A presidente do país Então É um movimento Muito forte Que está acontecendo Na Indonésia Para fortalecer O futebol A gente começou A ver isso Na Copa da Ásia Já uma seleção Que conseguiu surpreender A gente vê Também Que o povo Indonésio Gosta muito De futebol Muito apaixonado Por futebol A gente viu na Copa da Ásia O tanto de torcida Da Indonésia Que tinha Nesse torneio No Qatar Também A gente via Lá do Do Japão Do Uzbekistão Na Coreia Só enchia Uma partezinha Que a câmera Filmava E só tinha Aquilo lá Dos indonésios Tinha o resto Do estádio inteiro Então eles É claro Que tem muito Indonésio Que mora no Qatar Então isso Favorece também Ajudou Eles tem Essa presença Tão grande Mas é É um Mais um reflexo Do quanto Que o povo Indonésio É apaixonado Por futebol E quando junta Isso Tem a paixão Tem muita torcedoria Agora eles tem O dinheiro também Dá pra pensar Que no futuro Essa seleção Vai começar A dar trabalho E já deu Já eliminou A Coreia Nessa Nas quartas De final Um jogo Que Pra muita gente Foi uma surpresa Mas Se você Vê O jogo Não sei se tem Um replay disponível Mas até pelos melhores Momentos Dá pra ver também A Indonésia Ganhar da Coreia do Sul Não foi uma surpresa Porque a Indonésia Foi melhor Criou mais chances De gol Jogou melhor Podia ter ganhado Até no tempo Normal Da Coreia do Sul Não precisava ter Todo aquele sufoco De mais de 10 Cobranças de pênalti Pra cada lado E depois disso Virou uma Pra Coreia do Sul Foi um vexame Porque o tanto Que eles comemoraram A vitória pro Japão Pra depois ser eliminado Desse jeito E pro Japão Foi o contrário Um jogo que Como o Elias falou Foi um jogo De comadre Porque Os dois times Sabiam Que tinha um jogo Importante Em 3 dias E O próximo jogo É o jogo Que realmente Não podia perder Não tinha margem Pra erro Então Se perdesse esse jogo Não tem problema O importante era O mais importante Era o jogo seguinte E pela fase de grupos Por mais que o Qatar Ganhou da Indonésia Na fase de grupos Não havia Uma diferença Tão grande Entre as duas seleções Do Qatar E da Indonésia Uma coisa Que você comentou Há bom tempo Que a Indonésia Levou praticamente A seleção Da Copa da Asa E outras duas seleções Que também passaram De fase Deixa eu passar aqui Como ficou geral Que no grupo D Por exemplo Os Bequistão E o Vietnã Que passaram de fase Muitos dos jogadores Também Jogaram A Copa da Asa Esse ano E já estavam Com bastante rodagem No Os Bequistão Inclusive era o time Que eu mais tinha medo De enfrentar na final Justamente Porque Era um time Que foi longe Na Copa da Asa Com a piazada Então Acabou dando certo No final Eu estava com muito medo Que o Japão perdesse Então essas duas equipes Passavam de fase No grupo D No grupo C Passaram de fase Na seleção do Iraque Na seleção da Arábia Saudita No B A Coreia do Sul E o Japão No grupo A O Catar Que o dono da casa E a seleção da Indonésia Como um bom tempo citou No jogo Que eu achei Que seria o mais crítico Aí Dessa segunda fase Tivemos aí Fortes emoções Que foi um jogo Bem complicado No tempo normal Um 2x2 Sofrido O Japão chegou Abriu o placar Com a Yamada Daí tomou a virada Ali No começo do segundo tempo Empatou Na metade do segundo tempo E depois Só na prorrogação Ali Acabou deslanchando Lembrando que O Mauro Soya E o Ultino Fizeram Os gols Na prorrogação Eu fiquei com muito medo Principalmente Do lance da arbitragem Eu pensei Putz Será que Vai acontecer Aquela mesma coisa Que aconteceu Contra a seleção Dos Emirados Vão segurar A seleção japonesa Inclusive Foi um parto Para conseguir Assistir esse jogo Até agradeço Ao Bruno Mioto Que conseguiu Uma forma De a gente conseguir Ver o jogo Porque simplesmente A fornecedora Da Copa da Asa Aqui no Brasil Sub-23 Que é a Star Plus Não passou o jogo Não tinha na grade A única partida Das quartas de final Que simplesmente Não tinha na grade Evaporou E não tinha como ver Aqui no Brasil Era justamente Qatar e Japão O porquê Não descobri Até hoje O porquê disso Não sei se o Qatar Tinha Uma Uma visão Como é que fala Uma Ai me fugiu a palavra Uma transmissão exclusiva Só dos jogos do Qatar Aí não liberava Para o aplicativo Da seleção do Qatar Em si Não sei o que aconteceu Mas a gente conseguiu A gente sempre consegue No jeitinho brasileiro Assistir as coisas Né Tiagão E vimos aí o jogo Mas é bizarro Até hoje Não sei se você conseguiu Achar alguma resposta Para isso também Mas ficamos na mão Graças a Deus Eu fiquei com medo Na semifinal Acontecer a mesma coisa Também De sumir os jogos do Japão Mas a gente conseguiu Ver o resto Para a gente Teve esse problema Eu não vi Nenhum japonês Reclamando sobre isso Na internet Não vi também nada Também falando da parte Do Star Plus Também não consegui Nenhuma maneira direta De poder tentar Falar com alguém Tentar tirar uma dúvida Por Twitter e tal Então acabei não Também fico Também devendo Essa informação Mas eu imagino Que seja alguma coisa De exclusividade Para esse jogo Porque esquecerem De passar o jogo Na grade Eu acho que Hoje com o streaming Fica um negócio Mais difícil De se imaginar Acho que a maneira Foi um jogo Bem difícil Tanto que Eu acabei perdendo Uma parte do primeiro tempo Foi um sufoco Para encontrar depois Os highlights Da primeira metade Do jogo Para eu poder entender Porque aí eu acordei Um pouco mais tarde Estava trabalhando Alguns dias seguidos E acabei Quando eu fui assistir O jogo Já tinha começado Já tinha passado Quase todo o primeiro Tempo inteiro E foi Um jogo Excelente Para assistir O segundo tempo Desse jogo Foi Incrível E assim O jogo todo Foi muito legal O gol O gol do Yamada No comecinho Também Depois a gente teve O gol de cabeça Já tomou dois gols De cabeça Nessa partida Contra A seleção do Qatar E tivemos Novamente A dupla Yamamoto E Kimura Fazendo o gol O gol dando A segunda assistência Igual fez Com o jogo Contra os Emirados Voltou a acontecer Nessa partida E ali O Japão Consegue fazer O empate Fiquei um pouco Preocupado Com essa questão Do Japão Tomar Dois gols De cabeça No mesmo jogo Mas assim Foram duas jogadas Muito Diferentes Muito distintas E méritos Dos jogadores Da seleção Do Qatar E quando Começam E quando começa O extra time O Japão Ele cresce Muito Finalmente São gols Do Rossoya Na competição Estava esperando Muito Por isso Imagina Até que o Rossoya Ele ser jogador Que Talvez assim Por Já ter sido Convocado Para a seleção Principal E tudo mais Que tem ali Talvez Um Pesar Um pouco Maior Em cima Do nome Dele E Era um jogador Que estava Precisando Aparecer Em algum momento Específico Para ajudar A equipe Foi nessa partida Não que tenha Jogado mal Quando jogou Os outros jogos Mas esse jogo Para mim Foi o melhor Jogo do Rossoya Pela Seleção Até esse momento E aí Ele faz Um belo gol Ali No 101 minutos Depois ali O Tino Acaba matando O jogo Ali Com a bagunça E tudo mais Acaba sobrando E o Japão Consegue Passar por 4x2 Um resultado Expressivo Contra uma seleção Que sim Se turmou Uma seleção Que é um grande Calo no sapato De muita seleção O Japão É uma delas A seleção do Qatar Que vem com uma base Interessantíssima Também Alguns jogadores Muito altos Fisicamente Muito bem Com uma técnica Cada vez mais apurada Às vezes eu acho Incrível O quanto algumas seleções Avançarem Vocês falaram de Indonésia Por exemplo A seleção do Qatar Também tem uma evolução Incrível E a gente não vê Outras seleções Conseguindo Manter Essa tentativa De evolução E tem seleção Por aí Tentando gastar Um pouco de dinheiro Tá claro Não são tão ricas Como essas duas Que a gente citou O Bom Tempo Falando muito bem Sobre a Indonésia E a seleção do Qatar Que dispensa comentários Mas tem seleção Por exemplo A Malásia Que tem um projeto De futebol Mas a falta de verba Meio que É É demonstrada Muito nos resultados Que não vem Tanto na seleção Feminina De base Quanto na seleção Feminina principal Quanto na seleção Masculina principal De base Então é um trabalho Muito mais de formiguinha Do que A gente vem vendo Com os resultados expressivos De Indonésia E Qatar Mas que bom O Japão joga muito bem O jogo que precisaria vencer Venceu bem E aí a partir dessa Vitória contra a seleção Do Qatar Me encheu de esperança Com todo mundo do Twitter Já imaginando que o Japão Agora sim deslancharia Até a grande final Conseguiu assistir de boa O jogo aí no Japão Um bom tempo Aqui desde que eu peguei O acesso ao da Zon Então ficou bem mais tranquilo Para poder assistir aos jogos Só o horário Que era meio complicado Aqui O jogo aqui no Brasil É a tarde Aqui vai ser de madrugada Por causa Doze horas Do fuso horário Então teve até alguns jogos Que eu acabei não pegando ao vivo Foi mais fácil acordar cedo No dia seguinte Para poder pegar O replay Mas foi um jogo Que o Japão Poderia ter vencido Sem tanto sofrimento Porque a partir do momento Que o Qatar Teve um jogador expulso Ainda no primeiro tempo O Japão estava com o jogo Nas mãos E ainda assim Conseguiu tomar a virada O Qatar Chegou poucas vezes No gol do Japão E nas duas vezes Que chegou Fez o gol Tanto que o Kokubo Não fez nenhuma defesa Nessa partida Uns dois lances Em que chegou O Qatar Conseguiu fazer o gol E o Japão Que cada jogo Até então Tinha testado Um centroavante diferente No primeiro Contra a China Foi o Rossoia Que jogou mal Depois contra os Emirados Árabes Foi o Fudio Que foi mais ou menos Depois contra a Coreia do Sul O Uthino Foi um desastre O Uthino Que ainda nem é profissional Está na universidade ainda E também Era um dos poucos Ele e o Takai Da geração 2004 Então são os mais inexperientes E aí contra o Qatar Que esse era o grande jogo Do torneio Acho que todo o planejamento Do técnico Oiwa Foi para esse jogo Então teve que voltar O Rossoia mesmo Então finalmente O Rossoia desencantou Não tinha feito Nenhum gol no torneio Não tinha feito Nenhum gol na temporada Da J-League Lá pelo Caxio Arrei Sol Ainda não tem Nenhum gol Nessa temporada Então Para quem é Supostamente O melhor centroavante Dessa geração O principal centroavante Dessa geração É bem preocupante Ficar tanto tempo Sem fazer gol Mas Apareceu No momento decisivo Não só o Rossoia Como o Araque Também O Araque Que entrou no finalzinho Lá do jogo Pensando na prorrogação E O Araque teve Seu primeiro momento De destaque Nesse torneio Na fase de grupos Ele foi titular Na segunda E na terceira rodada Não conseguiu aparecer tanto Mas agora Entrou Já na Para jogar A prorrogação E foi decisivo Com o passe Para o gol do Rossoia Depois até o Uthino Também Conseguiu fazer o gol dele Decretando Um placar final E O Japão Aproveitou Que o Qatar Cansou Jogando com Só com 10 Jogadores Já é difícil 90 minutos Na prorrogação Mais ainda Então deu para ver O Qatar Cada vez mais Esgotado E o Japão Soube aproveitar Bem Essa Essa vantagem E conseguiu Enfim A vaga Para Para a semifinal Maravilha Mr. Thiago Bom tempo E a semifinal Que foi complicado Para caramba Também No jogo Difícil Seleção Do Japão Derrotou o Iraque Por 2 a 0 Com o Rossô Desencantando De novo E o Iraque Fazendo O segundo gol Jogo difícil Iraque Primeiro tempo Da seleção Do Iraque Tiagão É só Catimba Os caras Não queriam Jogar a bola Caia Ficava de 2 minutos 1 minutinho Rolando no chão Aí levantava Pegava a bola Tocava a bola Jogava a bola Para fora de propósito Até que eles Cochilaram ali Em um instante O Rossô E foi lá E marcou um golaço Para você ter sido No Japão Eles deram uma acordadinha Assim Aí começaram E ir para cima Quando eles começaram A fazer catimba De novo O Iraque Foi lá E deu mais Outro bote E fez O segundo gol E deu no primeiro tempo Mas o Iraque Pagou caro Com a catimba deles Quando eles viram Já tinha acabado O primeiro tempo Até tentaram Correr atrás Do prejuízo Na etapa final Teve bola na trave Da seleção do Iraque E tudo mais Mas por um capricho Do destino A seleção da Kena Fez tanta catimba Que A bola resolveu Não entrar Para o lado deles E vitória garantida Classificação aí Garantida de vez Para as Olimpíadas E foi um jogo Até mais tranquilo Será que resolver Se jogar a bola Fosse mais para cima Teria sido Até mais complicado Do que Foi essa partida Mas resolveram Fazer uma catimbinha ali E o tiro Saiu pela culata E bem mais Do que os gols Que saíram Na primeira etapa Muitos desses gols Saíram Por causa Do Fujita Do Joe Fujita Que fez uma partida Incrível O torneio todo É engraçado A gente Às vezes Precisa desligar Algumas Algumas chaves Nossas Porque Eu mesmo Falo por mim Ficava muito Nessa questão do ataque Do Rousseau E se o Rousseau Ia fazer o gol Como é que ia ser A parte ofensiva E às vezes A gente esquece Que às vezes Para a bola chegar Nesses caras Tem que ter alguém Ali atrás Ele fazendo No meio campo E o Joe Fujita Veio para ser isso Capitão da equipe É um cara que jogou Um torneio inteiro De uma maneira impecável Jogou bem em todos os jogos Não teve um jogo mal Para falar do Fujita E nesse jogo Ele está sempre Muito atento ao lance Sempre muito bem posicionado Até no segundo gol Que tem a roubada de bola No meio campo Que gera o ataque Para o gol do Araki O Fujita Muito bem posicionado E ele é o cara Que basicamente É o responsável Por ser esses dois gols Os 28 Os 42 E depois No segundo tempo O Japão consegue Controlar o jogo Uma coisa que eu achei interessante No primeiro tempo Do Japão Foi um primeiro tempo Muito de aproveitar Os contra-ataques E as oportunidades E aí amassar A equipe adversária Colocar pressão Em cima da sensação Do Iraki Quando o Iraki Começou O Kaiká E a pressionar Aquela falta Um pouquinho mais chata O Japão muda Um pouco O seu esquema tático Alguns momentos jogam Até num 4-4-2 Mas às vezes Volta para ser 4-5-1 Mas além de tática O Japão começa A cadenciar o jogo Então o Iraki Pressiona muito Reclama muito O Japão sempre calmo Teve até um cartão Para o Fudil No segundo tempo Mas fora isso O Japão Todas as faltas Muito bem posicionados Parando o lance Quando é necessário Buscando sempre Deixar o adversário Mesmo com a posse de bola Muito mal posicionada Para receber Então fecha muito bem Os espaços O Japão meio que Deu um nó tático Na seleção do Iraki Poderia até ser um 3-0 Teve um lance ali Que eu não vou Não sei se foi O próprio Fudil Ou se foi o Oswe Que teve uma chance Que a bola acabou Batendo na trave Mas o Japão teve Chances de ampliar Mais o placar O Iraki Chega nessa Semifinal Ganhando de 1 a 0 Apenas na equipe Do Vietnã Então teve dificuldade Já nas quartas de final E nesse jogo O Japão se prevaleceu E já até para Consumir os demais resultados Até para adiantar Esse foi o jogo Que a Coreia do Sul Perdeu Nos pênaltes Para a Seção da Indonésia E a seleção Do Uzbequistão Ganharia de 2 a 0 Da Seção dos Emirados Árabes Então a semifinal Foi de um lado Japão e Iraque E depois Indonésia e Uzbequistão O Uzbequistão Acabou ganhando De 2 a 0 E faria a final Contra o Japão Lembrando que a Indonésia Classificou-se Para os playoffs Contra uma seleção Da África Se não me engano Guiné Mr. Thiago Bom Tempo Exatamente Nesse jogo também Do Japão e Iraque Acho que Uma coisa que Muitas pessoas Talvez Não percebem O quanto Que isso Influencia Nas escolhas Dos treinadores E até No desempenho É Esse fator Do intervalo De um jogo Para o outro Que o Japão Teve uma grande Vantagem Nesse jogo Contra o Iraque Que era ter Um dia a mais De descanso Como o Japão Ganhou do Qatar Então Acabou Indo para o caminho Que estava desenhado Para o país sede Que é o caminho Mais tranquilo Que as vezes Vai ter um dia Mais de descanso Enfim Então O Japão Jogou no dia 25 Contra o Qatar E depois Foi só no dia 29 Então 4 dias O Iraque Teve um dia a menos De descanso Para esse jogo E outro fator Também É que o Iraque Não fazia rodízio Nos seus titulares Então a maioria Jogou a maior parte Do torneio Com os mesmos jogadores Enquanto o Japão Ia sempre rodando O elenco Então o Japão Chegou muito mais Descansado Para essa semifinal Contra o Iraque A gente viu Que fez diferença Foi o melhor Primeiro tempo Do Japão No torneio Então Me surpreendeu também A escalação Do Oyo Que a gente Conhece o Oyo Um treinador Às vezes cauteloso Até demais Um estilo bem Talvez até mais cauteloso Que o próprio Moriasso Então Me surpreendeu Ele escalar o meu campo Com o Fujita O Matsuki E o Araque O Matsuki E o Araque Que estão acostumados A jogar juntos Não é você Tóquio Mas na seleção Vinha sendo O Araque Reserva Do Matsuki Então foi a primeira vez Que os dois jogaram juntos Esse esquema Do Oyo Que dá para descrever Como um 3-4-3 Quando o time Não tem a posse De bola Geralmente Quando Quer dizer Quando tem a posse De bola Quando está na defesa Um desses meias Acaba indo para frente E aí vira um 4-4-2 O Matsuki Ou o Araque Mas Quando está Com a bola O Joel Tima Fujita Ele volta para fazer A saída de bola E você fica com Dois armadores Normalmente Tinha o segundo volante Que era o Urihito Yamamoto Que foi titular Na maior parte Do campeonato Dessa vez O Yamamoto Foi descansar E o Oiba Resolveu Botar Pela primeira vez E primeira E única vez No torneio Essa escalação Que para mim Seria a escalação Ideal Dessa seleção O que a gente Poderia chamar De força máxima Com o Fujita Com o primeiro volante E a frente dele O Araque E o Matsuki Formando esse trio Com o Fuki Yamada Na ponta direita E o Hirakawa Na ponta esquerda E o Hosoya Como centroavante Então Essa escalação Contra o Iraque Foi a Que a gente viu O que seria A força máxima Desse time Então O Oiba Deu para ver Que ele estudou O time do Iraque Viu que o time Ia estar mais cansado E resolveu Ir com uma escalação Mais ofensiva Para já tentar Aproveitar isso E matar o jogo Rapidamente Conseguiu Fazer o resultado No primeiro tempo E o Grande nome Desse jogo Como bem falou O Thiagão Foi o Joel Tima Fudita Ele já vinha Fazendo um Torneio muito bom Todas as partidas Que ele foi titular Jogou bem E nesse jogo Foi o que Ele mais brilhou Que a gente viu Realmente o potencial dele Porque a própria Formação Que o Iraque Jogou Propiciou isso Eles estavam muito Preocupados Em parar o ataque Do Japão E acabaram Deixando Deixava espaço Para o Fudita Então o Fudita Sempre que ele pegava A bola Ele tinha espaço Para pensar a jogada E ele é um jogador Muito inteligente Que ele consegue Pensar a jogada Rápido E tomar a decisão Rápida Geralmente com Passos de primeira Sempre passos Para frente Que encontram Um companheiro Bem posicionado A gente viu Nas duas assistências O primeiro O passe longo Para o Hossoya Depois ele aparecendo Na área Para dar assistência Perto da área Para dar assistência Também Então o Fudita Nesse jogo Que a gente Viu Ele brilhar mais Como Mas ele já vinha sendo O grande destaque Do Japão Nesse torneio E deu para ver O potencial De grande jogador Que o Fudita Vai ser No futuro Está jogando No Sintroiden Mas a gente A gente sabe Que ele tem Tem futuro Para jogar Em uma liga Maior E até pensando Em longo prazo Na seleção Acho que dá Até para a gente Ficar mais tranquilo Quando o Ataru Endo Já estiver Mais perto De aposentar A gente tem Um sucessor Que pode Estar à altura Dele Graças a Deus Aí apareceu Um nome bom Um excelente nome Inclusive o nosso querido Thiago de Cruz Acompanha de perto Ele já vinha Falando que O Fudita Já era um grande Destaque Lá na Europa E que é De um time Que Ele acompanha Já há muito tempo Né Né Thiagão É Já estou acompanhando Acho que Cara Sabe brincadeira A zoação De Santoroide 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 Já deve dar Uns quadros Não dá Mas que eu vejo Que o Skow Vendo jogos Já deve fazer Mais de um ano e meio Tanto que Eu estava lembrando Que eu cheguei A ver um jogo Onde o O Fudita Fez o seu Primeiro e único gol O único gol Pela equipe Santoroide E foi no final No passado Contra o Standley Edge Foi um dos poucos jogos Que ele jogou Os 90 minutos O Santoroide Tem um negócio Meio engraçado Porque Os jogadores Eles têm um rodízio Muito grande Na própria equipe Então às vezes É difícil você assistir Um Depois dois jogos Assim Com a mesma equipe A equipe roda muito Mas o Fudita Ele foi Angariando seu espaço Mesmo que ele não joga Todos os jogos 90 minutos Ele está sempre jogando Pelo menos 60 minutos O jogo ou outro Ele entra só no finalzinho Joga 15, 20 minutos Mas a maioria dos jogos Que eu vi dele Ele jogou Com uma quantidade Muito grande Principalmente no finalzinho Do ano passado A virada de 24 Teve bastante jogo Que o Fudita Começou como titular Jogou grande parte Da partida Tanto ganhando Ou perdendo Está ganhando espaço Está ganhando muito espaço E é um jogador Que não vai ficar Um tempo não O Santoroide Ele aproveite muito Enquanto tem o Joe Fudita Porque é um dos jogadores Que vai embora Rapidamente Para equipes melhores Porque o moleque Joga muito bem Então um passe curto E uma visão de jogo É uma antecipação No lance Que é assim É de encher os olhos De tão legal Que é ver Uma das coisas que eu queria Falar com vocês agora Primeiro sobre a final O Japão venceu ali Sofrido Com gol nos acréscimos Até achei que é Para a prorrogação Jogou com gol do Yamada No finalzinho Aliás Numa aula De um contra-ataque Espetacular Se não me engano Era 46 No segundo tempo E também Aquele pênalti Eu achei meio duvidoso Porque eu achei que Tinha sido um movimento Natural No defensor Ali Da seleção japonesa Mas enfim O Joe acabou dando pênalti Era praticamente 100 minutos 59 minutos Ali Da prorrogação E o nosso querido Kokubo Foi lá E defendeu o pênalti Com uma frieza Parecia Goleiro de seleção principal Assim Foi lá Não adivinhou o canto Não Simplesmente Viu que O jogador Dos mix Bateu meio mal O pênalti Foi lá E defendeu Eu fazia muito tempo Que eu não comemorava Uma defesa de pênalti Como eu comemorei Na última vez Se eu não me engano Nem lembro mais Se eu não me engano Foi uma defesa Que o Kawashima Defendeu alguma partida Na seleção japonesa Assim Na principal Mas de seleção japonesa Ele defendeu pênalti Fazia muito tempo Que eu não comemorava E saiu aquele grito Até minha mãe Assistiu o jogo Aliás Minha mãe Parceiraça Assistiu o campeonato Inteiro comigo aqui Ela do ladinho No cantinho dela Jogando os joguinhos dela Assistindo os joguinhos do Japão Minha parceira De seleção japonesa Torceu muito Comemorou com a defesa Do Kokubo Ali no final também E Cara Esse era o segundo Fator que eu queria Conversar com vocês O Kokubo Nesse torneio Parece que ele veio Pra ficar Né Goleiro muito seguro Sai bem Goleiro que sabe Jogar com os pés Que sabe defender Bola aérea Já mostrou Que no aperto Ali Ele é responsável No aperto Também Defende pênalti Né É Um goleiro super seguro Vê que ele não Não tinha um semblante De medo Assim Nas partidas É Quando ele tinha que sair Ele saia E fechava bem Os ângulos Né Realmente parecia Um goleiro aí De gente grande Muito profissional De muito tempo Né Lembra até As épocas De quando O Kawaguchi Começou Na seleção De base E do nada Foi parar na principal Né Um goleiro aí Que Eu vejo ele Com bastante futuro Claro que Tem o Zion Suzuki Que também Tá evoluindo Né Mas o Zion Suzuki Aí Não terá Dias tranquilos Né Não pode bobear Porque se o Zion Suzuki Bobear Falhar Mais algum jogo Importante E tal A gente sabe Que ele tem Uma sombra Enorme Nas costas dele Babando na nuca Já pra Conseguir uma vaga Na seleção principal Né Tiago Esse jogo Contra a seleção Dos Ubequistão Foi um jogo Que talvez O Japão Teria começado Talvez com muito Mais dificuldade Que todos Era uma grande final Aí tem um Nervosismo extra Não teve nem tantos Lances Foi um jogo Bem mais truncado E pensado No meio campo Do que um jogo De tentativas Sim Um jogo bem preso Bem brigado No bom sentido Até imaginava Que talvez A seleção Dos Ubequistão Seria uma seleção Um pouco mais De bater Mas não Foram todos Na bola Foi uma final Bem interessante E aquela máxima Do torneio Normalmente A semifinal As quartas Sempre tem jogos melhores Do que a grande final Até por vários fatores Mas assim Foi um jogo interessante O Japão Teve lá Suas dificuldades No começo do jogo Depois foi meio que Acelerando o jogo E foi se organizando O gol Que saiu muito tarde Já no finalzinho Do jogo Foi um mal De contra-ataque Como você falou A bola do Araki Lipunhamada E o fator Do jogo Ter não ido Para a prorrogação E não estava Indo para a prorrogação Tem um alívio Muito grande Até que Vem o cruzamento A bola bate A tentativa Do Hiroki De tentar Atirar a bola A bola bate Talvez no braço Ele sem querer Dar a cabeça Para baixo Também foi um lance Muito interpretativo Mas acabou sendo Pênalti E não só Adivinhou o canto O Kokubou Quando ele foi Muito elástico E isso Durante vários jogos Do campeonato Você percebe Que quando a bola Vinha muito alto O Kokubou Ele dava o pulo Segurava a trave Então tem uma mobilidade Muito grande Esse goleiro E ele Por 23 anos Está no auge Do auge Da sua força física Da sua impulsão Para como goleiro Então assim Legal Eu acho interessante Eu ainda quero me manter Muito com o pé no chão Sobre a continuidade dele Até porque Como o Bom Tempo comentou É um goleiro Que é só o terceiro goleiro Do Benfica E o time do Benfica Alguns times portugueses Também parecem Ter uma dificuldade Em rodar muito elenco Então talvez a gente Não saiba o quanto O Kokubou Vai ter espaço ali Se ele vai ser emprestado Para uma equipe menor Para ter um pouco Mais de rodagem Eu quero muito ver Prestar mais atenção Agora no Léo Kokubou Para ver como que ele Se desenvolve Tendo mais minutagem A única informação Que eu pude ver É que ele tem Contrato com o Benfica Até o fim da temporada 25 Então Tem mais aí Uma temporada toda Pela frente Para poder ver Se ele consegue Pelo menos conseguir Entrar como reserva Jogar mais Na Copa da Liga Ou outros Campeonatos adjacentes Que o Benfica Consiga jogar E que se isso não acontecer Que pelo menos Que ele não fique Apenas no banco Jogando Para a equipe B Que ele consiga espaço Para ser titular Em uma outra equipe Que ele consiga Ter um pouco mais De rodagem Porque com 23 anos E com tudo isso Que a gente viu Nesse torneio É impossível Não se imaginar Que com um pouco Mais de maturidade Seja um goleiro Que possa sim Pintar uma hora Como o goleiro Da seleção japonesa Se tudo der certo Tem muito Tem muito Poder Para poder fazer isso É um jogador Que mostra Que tem uma versatilidade Muito grande Eu vou torcer muito Para que o Kokubo Consiga aí Um espaço Na seleção E que isso Ter servido de lição Para fazer com que Os nossos goleiros Fiquem cada vez Mais espertos Então essa Possível chegada De um terceiro Bom nome Para a seleção japonesa Acaba até sendo Positivo Porque aí você Meio que Força os titulares A se destacarem Cada vez mais E isso acaba Virando uma rivalidade Saudável Para impulsionar Que a posição Fique cada vez mais Difícil de ser retirada Do goleiro principal E isso acaba Fazendo todo mundo Crescer igualmente Esse torneio Foi bom Porque a gente Viu Que tem mais Um goleiro Que está pronto Para a seleção olímpica Hoje Se começasse as Olimpíadas Hoje o Kokubo Tinha que ser titular Por mais que o Zion Seja hoje O titular Na seleção principal Pelo desempenho No pré-olímpico Ele não teria como Não deixar o Kokubo Na posição Esse jogo Contra o Uzbequistão Foi também Um jogo Em que o Japão Não era favorito O Uzbequistão Ele tinha A melhor campanha Do torneio Até então Tinha um melhor ataque Não tinha sofrido Nenhum gol No campeonato inteiro Então Viu aí com uma Campanha Perfeita Ganhando todos os jogos Sem sofrer gols E ganhando todos os jogos Com vantagem De dois ou três gols Então foi uma Uma campanha Perfeita Que o Uzbequistão Fez Por mais que O lance Acabou sendo Anulado pelo VAR Mas por Por pouca coisa Se a Indonésia Tivesse Confirmado aquele gol Talvez a história Teria sido diferente Mas O Uzbequistão Foi de fato Mais time Mereceu chegar na final E também Tinha A campanha Melhor que o Japão Mas O Uzbequistão Só ia liberar Até a semifinal Que era só Até garantir A vaga Nas Olimpíadas Então Teve que Dispensar Esses três jogadores Um deles Era o Fazulayev Do CSKA Moscou Que já é O destaque Da seleção principal Então é um jogador Que fez muita falta Para esse time Do Uzbequistão Que poderia Se tivesse jogando Completo Talvez Talvez a história Teria sido diferente Apesar de que O Japão também Foi para esse torneio Com Um time muito longe De estar completo Então vários nomes Que estão jogando Na Europa Como O Yuito Suzuki Que tem sido O principal O principal nome Desse time O grande Referência técnica Dessa geração É o Yuito Suzuki O próprio Takekubo Que Ele era Jogou na geração anterior Mas ele é de 2001 Então Pela idade Ele é Dessa geração Também Outros jogadores Que já estão Se destacando No futebol europeu Como o Kodai Sano Lá no Neck da Holanda O Koki Saito No Esparta Enfim Até o Keisuke Gotou Que Ele é 2005 Da próxima geração Mas que já está Na Europa Se destacando Lá no time B Do Underlet Então O Shio Fukuda Do Borussia Morengelabá Também é mais um atacante Que Poderia estar aí Se não fossem Esses problemas De clubes Não liberar e tal O Japão também Com Não jogou Com a sua força total Bem longe disso Muitos jogadores Da Europa Não Não foram liberados Mas acho que O planejamento Do Oio Para esse jogo Foi justamente Pensando nisso Que o Uzbequistão No momento Tem mais time Que o Uzbequistão Vem numa campanha melhor O Uzbequistão Vai atacar Então A estratégia Para esse jogo Foi primeiro Tentar se defender Para depois Tentar ganhar o jogo No contra-ataque Eu vi muitas críticas Quanto a A escalação Do trio de frente Com o Fudio Na direita O Rosso E a centroavante E o Ken Sato Na esquerda Até porque O Fudio Não fez um bom campeonato O Ken Sato Até por ser camisa 10 Está lá no Werder Bremen No time B Mas enfim Ele Era um dos jogadores Que a gente esperava Que fosse destacar Nesse torneio Não Não fez um bom torneio Mas Deu certo A estratégia O time se defendeu bem Mais uma grande partida Do Kota Takai Na zaga Um zagueiro De muito Muito futuro Um dos destaques Do Japão Nesse torneio Muito seguro Durante o torneio inteiro Inclusive o gol Que o Japão fez Começou com o Kota Takai Um desarme Que ele fez Lá no meio campo E já Começando o contra-ataque O Araki Também O Araki Virou esse jogador Que entra E resolve Ele já tinha Foi assim Nas quartas de final Que ele entrou E deu o passe Para o gol da vitória Na semifinal Também Ele fez um Foi titular E fez um Fez gol Agora também Ele entrou E deu a assistência Para o gol O gol do título E o Fuki Amada Que já vinha sendo Acho que O jogador Que mais se destacou No sistema ofensivo Do Japão Nesse torneio Todo A gente Foi ver O Joel Fudita Foi eleito MVP Acho que Talvez Vocês vão concordar Que ele foi O melhor jogador Do Japão No torneio O Léo Kokubo Também fez um Grande torneio O Kota Takai Também Três jogadores De defesa E o Jogador de ataque Que eu coloco Entre esses destaques Do Japão É o O Yamada Que fez Bons jogos Também Praticamente Todas as partidas Que ele começou Foi bem No primeiro jogo Contra a China Depois contra o Qatar Foi o grande destaque Da partida Depois bem na semifinal Também Agora com o gol do título Aquele Aquele ponta Canhoto Que joga na direita Que busca a finalização E uma coisa Que eu acho Muito interessante Do Yamada É que ele tem Ele é muito bom Nas bolas paradas Também Então Fazia muito tempo Que o Japão Não tinha um jogador Assim Até no Japão Muita gente Está comparando A habilidade dele Da bola parada Com o Shumsuke Porque o jeito Com que ele pega A batida Que ele tem Na bola A precisão Que ele tem Na J-League Ele já tem Dois gols De falta Nessa temporada É o único Que já fez Dois gols de falta Na temporada Da J-League Então ele tem Esse diferencial Também Desde o Shumsuke Desde o Acho que foi o Endo O último Que a gente teve O Yasuhito Endo Que era um jogador Que realmente Fazia gols de falta Não sei se a gente Vai falar do Shumsuke Honda Mas O Honda Não tem tantos Gols de falta Assim Acho que pela seleção Ele só fez Uns dois Dois gols de falta Enfim É muito bom A gente ver Que tem Esse Um jogador Que pode ser Uma ameaça Nas bolas paradas É muito tempo Que não tinha Um jogador Assim no Japão E eu acho Que foi uma Estratégia Que deu certo Do Oiwa Ter esse Reconhecimento De que O adversário É mais forte O adversário Tá num momento melhor Então Vamos jogar Com mais cautela E Conforme foi passando O jogo No Japão Se defendendo bem Foi ganhando motivação E a gente viu Que Quando terminou O jogo O quanto Que os jogadores Comemoraram Acho que A motivação Neles foi só Crescendo Não só pelo Pelo fato De estar enfrentando Um time que vinha Num momento melhor Os bequistão Que já tinha eliminado O Japão Na última edição Desse torneio Na semifinal Na torneio anterior Que o Japão Perdeu O dos bequistão Então já Já tinha esse fator Da Essa rivalidade Crescendo E também Acho que Talvez Porque Tinha muita gente Que não estava Acreditando Nessa geração A gente viu Antes do torneio Muita gente falando Muito comentário Ah o Japão Não vai para as Olimpíadas Ah não vai classificar Então acho que Talvez Os jogadores Ficaram meio Foi meio que Aquele momento De redenção No lance do pênalti Acho que ele não tinha O que fazer Porque o que diz A regra É que Aquele tipo de lance Tem que marcar pênalti Então não dá para O jogador Tirar o braço Mas que o movimento Seja natural Não tinha o que fazer Um lance Sem VAR Provavelmente o juiz Não ia marcar Porque não teria como Ter certeza Mas vendo lá no replay Não foi culpa Do Sequinê Não tinha como Ele não estar Com o braço Naquela posição Mas é o que A regra diz Mas de qualquer forma Foi a consagração Do Cocubo Ele precisava De um lance desse Uma defesa Que valeu um título Praticamente Foi até Marcante Depois Já faltando poucos minutos Para terminar A câmera mostrando O Cocubo Ele estava chorando Lá em campo Então acho que foi Aquele grande momento Um momento Kawaguchi Da carreira Do Cocubo E na base Do Rei Sol também Ele tinha essa fama De aparecer Com grandes defesas Aquelas defesas Que valem o resultado Para o time Então mostrando isso Também na seleção olímpica E quem sabe agora Em breve Na seleção principal Também E detalhe Não só o pênalti Como ele fez Ótimas defesas Não os acréscimos Após os pênaltis Que o juiz Deu aquela enrolada Ali E ele conseguiu Fazer outras boas defesas Realmente foi O grande herói Dos acréscimos Do jogo Realmente Muito bacana E uma coisa Que eu queria discutir Com vocês Aqui Só lembrando Que o Iraque Ficou Com a terceira Colocação Que venceu Na prorrogação A seleção da Indonésia Então Japão O Uzbequistão O Uzbequistão e Iraque Já estão classificados Diretamente Para as Olimpíadas E a Indonésia Vai enfrentar A seleção de Guiné Na repescagem Então como que ficou Aí O quadro É Dos asiáticos Nessas Olimpíadas O Japão Caiu no grupo D Com o Paraguai Com o Mali E Israel O Uzbequistão Caiu no grupo C Com Espanha Egito E República Dominicana E a Terceira seleção Que no caso Seria Na Indonésia Ou Guiné Cairia no grupo De França Estados Unidos E Nova Nova Zelândia Então o que que acontece Se Mr. Thiago Bom Tempo Vendo aqui o grupo Que O Uzbequistão Caiu Com Espanha Egito E o grupo Dominicana É na teoria Um grupo mais fácil Do que o campeão O Japão Caiu com o Paraguai E o Mali Israel Lembrando que O Japão Passou um aperto Danado Contra a seleção De Israel Que inclusive É Na mesma base Daquele Sub-20 Que o Japão Sofreu Foi eliminado Inclusive o Brasil Foi eliminado Pela sua própria seleção No Mundial Sub-20 Daquela vez O Japão Enfrentou o Mali Recentemente No Amistoso No próprio estádio Não lembro se foi Saitama Agora no Kokurits E chegou a empatar Em 0x0 Não venceu Essa seleção de Mali E o Paraguai Também Que anda em alto Aqui na América Na América do Sul Inclusive Foi o responsável Por eliminar O Brasil Atual Bicampeão Olímpico Dessas Olimpíadas De Paris Então O grupo Super Pedreira Para os japoneses O Paulo Jogou recentemente Contra a Mali Perdeu Amistoso Perdeu Para caramba Ganhou de 2x0 Da Ucrânia E até foi De virada Nessa derrota Para a Mali Foi um dos jogos Em que eu vi mais Crítica Para essa seleção olímpica Foi Tanto O japonês Quanto o pessoal Que segue aqui no Brasil Muita gente falando Depois desse jogo Não Não vai classificar Vai Então é bom que O Japão vai enfrentar Um adversário Que eles já conhecem Então já Já vai ter uma Estratégia diferente Para a partida É um grupo Realmente Que não é fácil Não vai ter Nenhum adversário Que deve A gente espera Um jogo mais tranquilo O Paraguai Eliminou o Brasil Então Não tem o que falar Mali Já venceu o Japão Recentemente Amistoso E Israel Foi o que eliminou O Japão Na última Copa Sub-20 Então Acho que É até bom Você pegar um grupo Que não seja muito fácil Porque A gente conhece O Japão Eles só jogam O melhor deles Quando Quando se espera Que não vai ser Um jogo fácil Quando a gente espera Um jogo fácil Aí sim Que eles não conseguem Jogar tudo que sabem Então é bom Você ter um grupo Com nenhum adversário Que promete Esse jogo tranquilo Que aí pelo menos A gente espera Que eles vão Jogar Vão jogar um pouco melhor O Japão É Pelo menos Nisso O Japão A gente sabe Que é constante Ele é instável Imprevisível Em todas As categorias Seja sub-15 17 20 23 Vai até Principal A gente nunca sabe O que vai acontecer É o que a gente Estava discutindo Tiagão Sobre esse grupo Que Israel Eliminou O Japão No Mundial Sub-20 Eliminou Inclusive o Brasil O Mali O Bom Tempo Me atualizou Achei que tinha empatado O jogo Perdeu O Japão Perdeu Para o Mali E o Paraguai Eliminou A seleção brasileira Então São adversários Bem pedreiras Comparados Por exemplo No grupo C Onde o vice O Asbequistão Pegou Espanha Egito República Dominicana Então Mesmo sendo Campeão Asiático O Japão Pegou o grupo Mais pedreira Desse torneio Se a gente Parar a pensar E olhar Só por nome Alguém mais Despercebido Prestar atenção Pena O nome é Japão Vai pegar Paraguai Vai pegar Malha Israel Vixe Tá fácil Você começa A retrospectiva Das equipes Dos últimos Um ano Pra cá Onde já se viu Alguns anos atrás Imaginar que o Brasil Ficaria fora Atual bicampeão Uma atual Exatamente Atual bicampeão Ficaria fora Que a seleção De Mali Teria Avançando Tanto A sua qualidade Do seu futebol De base Israel Por mais De todos os problemas Que o país Vem passando A questão do povo E tudo mais Desse problema Que a gente está Cansado de ver Dos países Entrando em guerra E tudo mais E mesmo assim É uma seleção Que tem lá Sua qualidade Já teve bons momentos Claro Devido a proporção Da seleção Israel Mas vir e mexe Tem algum nome Que se destaca Então assim É um grupo difícil Imagino Claro Que o Japão Dependendo Se conseguir Chegar com força Máxima Ou pelo menos Próximo disso O Japão tem condições Sim De passar de fase Mas vai ser Um grupo muito difícil E se passar de fase Vai ser um mérito Muito grande Da seleção E com certeza Vai embalar Uma campanha Que pode ser histórica Claro Eu ainda Mantenho-me Com o pé no chão De esperar Jogo a jogo Para não Gerar nenhum Hype desnecessário Porque a gente não sabe Como vai ser Essa convocação Imagina como vai ser O problema Que o Oi Vai ter Por conseguir A liberação De jogadores Vai conseguir um Vai conseguir os outros Como vai ser Esses acordos Que vão ser feitos Com as equipes Tudo isso pode impactar Mas se o Japão Chegar com 100% Na competição Eu não temo Ninguém Pelo menos Nessa fase Fase de grupo Para conseguir uma Classificação Para a próxima fase Um detalhe que também Tem que saber Muito bem Quem chamar Dos famosos Três jogadores Extras Acima da idade Olímpica Para completar E com um bom tempo Disse Ele acha O setor defensivo Muito fragilizado Então seria importante Chamar pelo menos Um zagueiro Para ajudar A piazada Então Até Minhas últimas vezes O Japão Tem levado Um zagueiro Um meia E um atacante Então Um zagueiro E dois meias Acho que vai ficar Mais ou menos Nesse esquema Eles não vão Fazer um negócio Muito diferente É o que eu Acho que fica Muito difícil De sair um pouco Dessa ideia Mas assim Se o Japão Conseguir Não é nem Que são de se preocupar E sim O que vai conseguir Acabar levando Os jogadores Do meio Para trás Também Eu acho que A molecada Na frente Tem todas as condições De fazer os gols De criar jogadas Então Se a equipe Talvez A problemática Da equipe Seja de trás Para frente Então Dá para se pensar Em zagueiro Em laterais Em volantes Apesar que Eu imagino Que Dos jogadores De seleção Acima de 24 Bando Eu acho que Seja muito Os que já estão Com 23 anos Eu já imagino Que vai ser uma luta Para conseguir levar Um deles Mas Os acima de 24 Eu acho muito Muito complicado Mas assim também Viu galera Eu acho que Se for para Para não conseguir Levar os nomes Principais E acabar Tendo que Pensar em Jogadores da J-League Aí talvez É melhor Então pensar Na seleção Full 23 Então Porque Acaba levando Talvez algum jogador Acima dos 23 anos Que talvez Vai conseguir jogar Um jogo ou outro Que não está Entrosado com aquele Esquema tático Ou talvez Que não seja Um jogador Que o Oia Tenha Muito conhecimento Prébio daquele Jogador É Exato Entendeu Tudo bem O Fugirar Naquele momento Estava até jogando Um futebol Relativamente interessante E tal Para o nível Dele e tal Mas assim Não era Uma convocação Que se não tivesse Fugirar E tivesse um outro Jogador Não vai ter muita Diferença Poderia ser Um sub-23 Então assim Eu acho que Se não for possível Levar os nomes Da seleção principal Eu acho que Não é bom Ficar tentando Tampar buracos Trabalha com aquilo Que tem E cair Pelo menos Que deu Tempo E que trabalhou Com a galera Que estava disponível Para tentar fazer O melhor trabalho possível O pessoal está Preocupado A galera Não se preocupe Que vai ter Programa assim Das Nadesco Também Nas Olimpíadas Tudo certinho As convocações Bonitinhas Tanto Da principal Masculina Quanto da feminina Mas vão ser Dois programas Vai ter Inclusive esse ano A gente vai fazer Um especial Só da Nadesco Então Fique de olho Galerinha Que na última Olimpíada A gente fez Misturado Falou um pouco De nada Mas como teve Uma crescente Muito alta Dos fãs Da Nadesco Japão Nos últimos anos Então a gente vai fazer Um programa especial Só das meninas Fiquem espertos Deixou de bola Exatamente Bom Queria agradecer Primeiramente Ao Mr. Thiago Bom tempo Por ter cedido Seu Seu precioso Bom tempo Para nós No programa de hoje Muito obrigado Bom tempo Sabe que Sempre que você Quiser Só colar aqui Com nós Inclusive Voltando do Japão Quero que você Tenha uma participação Muito mais frequente Do que você Vem tendo No Renomaru Conosco E conte Conte sempre Com a nossa Irmandade Meu querido Irmão Agradeço Bastante Bem Só para Finalizar Aqui a Minha participação Vou fazer Uma geral Aqui Sobre as Posições Dessa seleção E Na minha opinião Eu acho Que As posições Em que Os jogadores Que eu vejo Como ideal Para reforçar Essa seleção Pensando Na possibilidade De você ter Força máxima Teria que ser Um jogador De focar Então Isso já Tem Essa necessidade De você ter Jogadores Polivalentes Que fazem mais Cobrem mais De uma posição Principalmente Para você ter Opções no banco Que podem Cobrir Posições diferentes Então nesse sentido O Tomiasso Seria a convocação Perfeita Porque ele pode Fazer qualquer função Na defesa Ou até volante Se precisar Podem dar conta Na zaga Eu vejo só O Kota Takai Como indiscutível Todos os outros Três Assim Vai ver Quem que está Quem que tiver Melhor Para levar O Kimura Até fez um bom Torneio Mas Ele é reserva No Sagantoso Então Precisa mostrar Serviço No clube Também Então A princípio Precisa De um zagueiro Para Essas vagas De acima De 23 anos Para a lateral Esquerda Também Eu acho Que precisaria Ter alguém Que pode Cobrir essa posição Porque o O Hata Fez um bom Torneio Claro Mas ele tem Que começar A jogar Pelo Urawa Reds Também Tem que mostrar Serviço No Urawa Só por Essa participação No pré-olímpico Talvez seja Pouco O Tino Não mostrou Muito futebol Mesmo Então No momento Ele está Meio atrás Se tivesse Algum outro Jogador Por exemplo O Yuta Nakayama Poderia ser Uma boa opção Também Para Essa seleção Para Essas vagas Acima da idade O meu medo É que Acabe Convocando O Hiroki Ito Talvez O Koki Matida Porque É meio difícil Para conseguir A liberação Dos jogadores Com idade Olímpica Talvez Eles até Consigam A maioria Mesmo Os que Estão Na Europa Mas Acima da idade Acho que É bem Mais complicado Para o ataque Também É uma É uma Necessidade Porque Nenhum atacante Fez um bom Torneio O Rossoya Fez gol Decisivo Nas quartas E na semifinal Mas No geral Ele não foi Bem nas outras Partidas Então É uma posição Que ainda Preocupa Os outros Que foram testados Como centroavante O Tino Ainda muito Verde Ainda Muito inexperiente O Xota Fudio Conseguiu ser útil Algumas vezes Jogando na ponta Mas como centroavante Também Ficou Ficou devendo Então Outra posição Que seria Seria bom Ter um jogador Acima da idade Seria centroavante Então Aí seria O Ayaseweda Como principal Principal opção Talvez até O Kokiogawa Que vem fazendo Muitos gols Na Holanda Também Ele que Seria O principal Centravante Da geração Passada Por causa De lesões E outros Problemas Só agora Que ele está Se destacando Até chegou A passar Pela minha cabeça O Kyogo Furuhashi Mas Acho que O pessoal Da JFA Não curte Muito o futebol Dele Então Não acho Que ele tenha Algumas Chances Reais De ser Convocado Para o meio Campo Acho que Está muito Tranquilo Não precisa De jogador Acima da Idade Porque já Tem o Fujita Yuri Hito Yamamoto Titulares O Sota Kawasaki Pode Ter um Bom Reserva Também Para o meio Campo Araki Matsuki Yamada Hirakawa São todos Boas Opções Sem falar Os que não Foram Convocados Tem que Achar Um lugar Esse Eu acho Que vai Ser Muito Difícil Também Tanto Por ele Já Ter Jogado Olimpíadas Eu acho Que a Real Sociedad Não Vai Querer Liberar Mas Eu vejo Como Se Conseguisse Levar Força Máxima Com os Melhores Jogadores Acima De 23 Seria Um Time Realmente Para Disputar Medalha Esse é o Objetivo Do Japão Nas Olimpíadas Passadas Também Entrou Com Essa Meta Não Só Conseguir Medalha Como Conseguir A Medalha De Ouro Essa Mudança De Mentalidade Também É Uma Coisa Importante Entrar Com Esse Objetivo De Ser Campeão Uma Coisa Que Pode Fazer Diferença A gente Viu Nas Olimpíadas Que Londres 2012 Chegou Na Semifinal Quarto Lugar Em Japão 2020 Também Chegou Na semifinal Quarto Lugar Então Das Últimas Três Olimpíadas Em duas O Japão Chegou Entre os Quatro Então É Um Objetivo Que Não Tá Tão Fora Da Realidade Assim Você Buscar Querer Ser Campeão Querer Buscar A Medalha De Ouro Vai Ser Um Desafio Bem Interessante Ver Até Onde Que Essa Geração Vai Chegar E Com Brasil Um Obstáculo A Menos Então Detalhe Se quer Ser Campeão Se o Oi Mandar Mensagem Para Nós De Moriá Vocês Sabem Quem Que Vai Ser O Jogador De Três Anos Que Vai Estar Nessa Seleção Começa Com Takuma E Termina Com A San Se O Takuma Sante Vem A Metaria De O O Já Vou Cravar De Ele Não Tá Grandes Coisas Na Europa Para Redimir Para Lavar A Almar Takuminha Para Salvar A Temporada Exato Porque Olha O Brainstorming Se o Raji Moriá Se o Faz Takuma Sano Ir Para As Olimpíadas E o Japão Ganha As Olimpíadas Takuma Sama Automaticamente É o Primeiro Convocado Para 26 E Metade Do Nosso Público Agora Tá Rebeirando Os Olhos Imaginar O Takuma Sano De Novo A Sano E Sabe Quem Que É o Único Que Não Vai Estar Nessa Seleção Para Eu Enfiar Mais Um Dedo A Mais Num Lugar Que Não Aguento Mais Não Cabe Mais Nada Mas Tanta Frustração É E Assim E Assim Seguimos Estava dando uma olhadinha aqui rapidamente sobre a questão dos horários dos jogos É claro Ainda tem umas especulações e tudo mais Mas Pelo que eu vi o Japão estreia no dia 24 do set Provavelmente o jogo vai ser às duas horas da tarde O horário do Brasil contra a seleção do Paraguai Depois O segundo jogo contra a Mari no dia 27 acontece às 16 horas E o Japão finaliza na terceira rodada contra Israel no dia 30 do set Há também às 16 horas Tudo horário de Brasília Claro Sujeito a algumas alterações ou talvez algum erro aqui dentro do site Flash Score Voltamos na semana que vem Voltamos na semana que vem Muito obrigado Bom Tempo Muito obrigado Elias Muito obrigado a todos vocês que ouviram Renomaru Tamo junto E até semana que vem É isso aí galerinha Muito obrigado Voltamos na semana que vem Renomaru Levando O melhor futebol japonês Pra vocês galera Valeu Tchau Tchau Tchau